Todos aqueles que puxam, assim, sempre a nossa orelha pra que o nosso trabalho fique bom, né? Eu tava falando aqui com eles, né? Antes aqui, poxa, eu gravei tanto CD, agora não tem mais CD. Agora é você compartilhar aí na internet. Então, já vou falar de novo, você entra e compartilha essa canção nossa que acabou de sair, né? A canção Meu Amigo do canal da Central Gossip Your Music. Também está disponível em todas as plataformas digitais. Quando inventarem várias, estará sempre em todas. Porque agora é assim, é desse jeito que nós estamos desenvolvendo a música. E, assim, é muito legal porque eu que venho de um tempo, né? De outros tempos da música, a gente vai se reinventando porque a música é assim, ela tem um tempo, né? De comunicação, a gente entende que a música é uma forma de comunicação e a comunicação, ela vai mudando. Então, nós temos também que irmos nos atualizando, tá bom? Também quero agradecer os nossos pastores. Nosso pastor Magne, também pastora Cirlei, que estão sobre a nossa vida. Queremos agradecer os nossos pais. Pastor Pedro, missionária disso. Também quero agradecer a minha esposa, que está aqui, né? Que sempre está comigo. É sempre uma benção na minha vida. Eu costumo dizer que se eu ficar de manhã, tarde e noite na igreja, quando chega a noite, ela ainda quer conversar sobre a igreja. E ela não atrasa. Eu falo isso para todo mundo. Ela fica pronta antes de mim. Com certeza, sentadinha e esperando maquiada, produzida. É verdade. A dona, eu sei do... Você pode ter certeza que eu estou falando a verdade. É verdade. Então, isso é muito legal para quem vive no ministério. Quem sou eu? Sou o pastor Cláudio Teixeira. É ministro de música já há um bom tempo, né? Há uma caminhada bem longa nesse ministério. E agradeço a Deus porque somos nascidos e criados no evangelho. Eu falo para alguns lugares que a gente vai pregar que, para alguns pastores, acho que o dia que a gente não estava na igreja foi porque tinha que ser na maternidade, né? Para nascer. Porque de lá para cá, a gente vem ministrando e adorando ao Senhor. Vou falar um pouquinho, né? A gente vai entrar um pouquinho na parte musical. Nós também produzimos, fazemos vários CDs, né? De outros cantores também. Já temos uma caminhada nessa área do âmbito da adoração da igreja. Tudo que diz respeito ao louvor, né? A gente estava ontem estudando um pouquinho sobre o Salmo 100, né? A riqueza que existem nos Salmos, nas poesias que nós fazemos para Deus. E geralmente a gente reflete uma poesia quando a gente está passando um problema ou talvez uma experiência com Deus. Tenha experiências com o Senhor. Essa canção, Meu Amigo, né? Que é o nosso novo lançamento, que você pode entrar lá agora e já acompanhar. A gente vai falar um pouquinho de tudo que foi feito, né? De tudo que foi, da forma que foi, que chegou, que essa canção está chegando para vocês aí. Mas eu vou te falar, isso é uma experiência com o Senhor, né, minha filha? Geralmente é uma experiência que a gente tem com Deus. E Ele vai trabalhando nisso, né? E a gente vai e começa a escrever. E a gente tem certeza que os Salmos também foram gerados. A palavra foi gerada dessa forma e é gerada na nossa vida. A palavra rema, aquilo que nós falamos para Deus todo dia. Vou falar um pouquinho agora para vocês desta canção, né? Que é o nosso novo símbolo. Então, se você estiver fazendo alguma coisa aí, para, dá um tempinho aí e vai lá, entra no canal da Central Gospel Music e você vai acompanhar esse novo lançamento, Meu Amigo. Uma canção de autoria própria. Eu falo para algumas pessoas que essa canção é tão nova que ela é de 2011, eu acho, né? 2011. Mas a gente está em 2022. E por que lançaram a canção? Porque, na verdade, essa canção, ela nasceu de uma oração sincera. Amém. É importante a gente gastar tempo adorando ao Senhor. Gastar tempo lendo a palavra. Gastar tempo indo para a casa do Senhor. Eu fiz isso e faço isso, juntamente com a minha esposa, praticamente a nossa vida toda. Né? E a gente cansa. Às vezes cansa. Mas o Senhor é aquele que renova a nossa força. Ele começa a trabalhar dentro de nós e quando nós estamos cansados, Ele vai lá e renova a esperança dEle no nosso coração. E essa canção, ela, se você olhar bem a letra, analisa aquilo que você vai estar cantando. Porque se você olhar a letra, ela começa falando, Espírito Santo de Deus, muda a minha vida. Né? Quando a gente coloca isso, é uma frase absoluta. Se a gente pede para um amigo mudar algo, é porque, por muitas vezes, a gente está incapacitado de, naquele momento, fazer diferente. Quando a gente chega para um amigo, né? Você pode me ajudar? É isso que você tem que fazer todo dia. Fala, meu amigo, me ajuda. Trabalha na minha vida. Faz, faz algo que você possa interceder por mim. E essa canção nasceu de um momento de oração, que é exatamente isso que nós falávamos com Deus. Né? Coisas que, em determinados momentos, a gente toma atitudes, mas as situações não mudam. Talvez seja assim com você, mas comigo, com certeza é. Eu não sei como é na sua vida, mas na nossa vida, com certeza é. E a gente falava assim, Senhor, muda a minha vida. Sabe quando a gente pede para um amigo, transforma, me faz esse favor? E ela é precedida e daqui a pouco a gente fala outra frase. E as frases vão entrando. Muda a minha vida, enche o meu ser. Sabe por quê? O Senhor deixou na tua e na minha vida uma pessoa presente todos os dias para nos ajudar. Essa é uma certeza que eu tenho, que você tem que ter na sua vida, que o Senhor, o Espírito Santo é uma pessoa que se manifesta conosco. Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. Ele todos os dias intercede junto ao Pai pela sua vida. E essa canção foi nascendo assim, daquele momento que a gente ajoelha e a gente não tem mais o que falar, Aí ele começa a falar por você, enche o meu ser, transforma a minha forma de pensar. O que é isso? Caramba, faz tudo de novo. Eu estou pensando errado. Eu estou indo por um caminho errado. Então faz o seguinte, me coloca no caminho. Aí ele vai e começa a endireitar as suas veredas. Então, essa canção nasceu nesse momento de intimidade. E você, se você ouvir, né? E está disponível já para você ouvir, vai lá no canal da nossa gravadora. Canção Meu Amigo, para aqueles que estão entrando agora. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, porque já tem abençoado a nossa vida, as igrejas por onde nós passamos. E eu tenho certeza que tudo que é de Deus renova, né? É verdade. Tudo que é de Deus renova. A gente que fala e já trabalha há um tempo na parte musical, a gente vê canções que vão se comunicando com as pessoas ao longo dos anos, né? Se eu começar a cantar aqui agora para vocês... Queremos o teu nome engrandecer Se eu começar assim, ó... E agradecer-te por tua cobra em nossas vidas Confiamos em teu... Sabe, isso começa a invadir o nosso ser de uma forma tão grande que a presença de Deus começa a invadir esse lugar, essa casa. Eu tenho certeza. Eu já começo a sentir a glória de Deus. Sabe o quê? São canções que perpetuam, que vai passar o tempo. E foram canções que foram geradas em momentos de comunhão e adoração íntima com Deus. E essa canção nossa, És Meu Amigo, ela fala isso. Essa canção, Meu Amigo, né? Ela fala muito isso. Que ela começa a dizer no coro, vai falar assim, ó... Que nós somos dele. Sabe por quê nós somos dele? Porque quando nós estamos em adoração, nós nos derramamos diante dele. A adoração é isso. Quando nós nos entregamos para o Senhor. E, assim, é um tempo precioso. Nós podemos estar aqui relançando com uma leitura nova, essa canção, com um clipe. E também com um arranjo totalmente novo. É uma canção que a gente praticamente repaginou ela toda. E a gente fez uma releitura desta canção. O clipe ficou maravilhoso. O pessoal falou que gostou, né? Que eu tenho certeza que se você entrar aí no canal da gravadora, da Central Gostos Music, você vai ver aí a canção Meu Amigo. E compartilha, gente. Compartilha muito com todo mundo. Porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. A minha esposa, ela estava falando até ontem, né, minha filha? A experiência que ela tem até mesmo com a figura do Espírito Santo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre o fruto que o Espírito faz na nossa vida. É porque eu entendo que aonde o Espírito Santo de Deus, ele entra, ele entra para mudar. Eu não sei, eu não sei o que você precisar hoje. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele entra, ele entra para mudar hoje. Eu não sei se na área do seu trabalho, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor. De repente alguma causa que te incomoda tanto. Você que está em trabalho agora, deve ser 11 horas e pouquinho, eu não sei. Mas o que é que está te incomodando? Sabe com quem que você tem que falar? É com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual a área da saúde que você está precisando. Eu não sei qual a área que você mais necessita. Mas eu posso te afirmar que quando você ora, quando você busca a presença do Espírito Santo, e ele entra, ele muda tudo, ele muda a sua história, como ele fez com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, com a minha saúde. O que é que você precisa hoje? Coloca nas mãos dele hoje. Sabe? E você que está nos assistindo, eu sei que você não está aí por acaso, você está aí com propósito, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando Deus ministra, uma canção no coração é com propósito. E você está nessa live hoje com propósito, nós estamos aqui brincando, mas nós estamos aqui falando do único, do Espírito Santo de Deus que tem poder de mudar qualquer coisa. Então você não tem que se abalar, você tem que se colocar de pé, você tem que colocar de pé. Você está num exército, você é um soldado, diante da presença de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, sabe? E o Espírito Santo de Deus tem ministrado, hoje aqui no meu coração, cura, milagres. É isso que você tem que crer, porque quando você busca o Espírito Santo de Deus, você se prosta em oração, você entra, Mateus 6, 6, dentro do seu quarto, você busca ele, você entra como um gatinho, mas você sai como um leão. Você não pode desistir, você não pode parar, querido. A última palavra é de Deus sobre a sua vida. Você não pode achar que é o fim. Tantas coisas acontecendo nesse mundo. A palavra de Deus fala neste mundo, Tereis aflições, mas tens de bom ânimo. Você tem que ter ânimo com ele. Por quê? Quando você tem ânimo, tudo muda. Se você perde o ânimo, você perde a força de trabalhar, você perde a força de orar, você perde a força de cantar, de fazer tudo aquilo até que você foi chamado para fazer. Sabe? Mas eu profetizo e declaro nesse dia, se levante como soldado, se levante. Não é o fim, Deus te chamou. O que está incomodando ali dentro do seu coração que você não fala para ninguém? Tem coisas dentro da nossa alma, do nosso coração que a gente não fala para ninguém. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus, Como diz o Salmo 139, ele entra e vai e te esquadrinha por inteiro. Ele faz um raio-x de você. Ele é o único. Ele é o único que pode fazer essas coisas sobre a tua vida. Mas basta você ter fé, basta você crer. Não desanima, tenha força. Porque ele faz. Ele faz. Aqui em Gábatas, 5h22, eu vou abrir aqui no celular. Mas o fruto do Espírito é alegria. Você se encontra alegre? A palavra de Deus diz, A gente tem a aflição de ser nesse mundo, mas é possível a gente ainda ter alegria. Nós não somos imunes às aflições, às tragédias, às coisas que acontecem nesse mundo. Mas quando você busca o Espírito Santo de Deus, você tem alegria. Esse é um dos frutos do Espírito. Tu se encha da alegria do Senhor. Paz. Você tem que ter paz. Aonde é que você coloca a planta dos seus versos e você não tem mais paz? Você tem que ter paz. O crente, ele tem que ter paz. Ah, mas está acontecendo um pouco, está assim. Não importa. A paz que excede todo o entendimento. Ela é tua. Deus deixou para nós longanimidade, benignidade, bondade, fé. Nós falamos aqui fé, mansidão, temperança. Tem que ter temperança. Não é verdade? E eu procuro me encher a cada dia mais. Meu marido, ele fala assim, eu começo a falar, eu começo a fregar. Falar de Deus é tão bom. Viver, viver as coisas de Deus é tão bom. Ele está até rindo aqui, né? É que eu começo a falar. Deixar, vai. Vai, vai dando lugar. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz isso, querido. Eu quero te dizer, não é o fim. Olha, eu me lembro de uma mãe com quatro crianças, sabe? Cuidando sozinha de quatro crianças. E que foi profetizado, não foi falado para ela, que ela não ia conseguir criar quatro crianças sozinha. Ela aceitou Jesus, conheceu quem? O Espírito Santo de Deus. E Ele deu a direção para ela. E hoje eu estou aqui, falando para você. Aleluia. Você entende, mãe? Você entende, pai? Você entende, tia? Filho? Deus está trazendo um despertar para a sua igreja. O avivamento começa dentro de cada um de nós. Eu quero avivamento. Mas você está buscando isso, dependendo de qualquer outra coisa, de outras pessoas. Querido, sabe o que eu quero te dizer? Que Deus chama muito. É por isso que Ele está falando hoje com você. É por isso que Ele está trazendo esse despertado, é verdade? Eu vou deixar meu marido falar mais. Verdade. Verdade. A gente vai falando, falando. Oh, bólia. Gente, eu não sei se tem alguma pergunta aí para vocês nos falarem. Mas enquanto, se tiver alguma pergunta, a gente já vai responder. Mas enquanto isso, a gente vai cantar um pedacinho dessa música aqui ao vivo, tá? A gente vai fazer só um trechinho. Mas depois disso, você pode ir acompanhando, pegando no seu celular lá. Já coloca na sua playlist. Não somente a nossa canção, mas tantas canções que a Central Górdia, a nossa gravadora, né? Tem conteúdo tão bonito, né? Tantos ícones da música têm colocado e postado, compartilhado palavras, né? Tantos adoradores que nós temos aqui na Central. Pessoas que são tão amigas, né? E eu costumo dizer que isso daqui é uma família, é uma casa, em que nós temos muitos amigos, né? Que a gente vem aqui, mas também a gente não é só... A gente não só abençoa. A gente é abençoado também com todos os lançamentos. Então, você vai entrar, segue aí o canal da Central Górdia Pelo Música, compartilha aí, vê todas as playlists de canções que têm sido lançadas, né? Tantos adoradores, né? No outro dia eu tive a oportunidade de estar trabalhando também na música nova da Raquel Mello, que é uma amigona nossa, né? Falei, Raquel, essa música do céu, veio do céu, porque é uma canção tão linda, né? E o que eu te falo, Deus às vezes vai renovar e vai trabalhar na nossa vida no meio dos anos para que a gente continue sendo bênção. Então, você vai aí no canal da Central e compartilha todas essas canções, pega lá, coloca na sua playlist. E essa canção que a gente está lançando hoje, Meu Amigo, né? Que está disponível em todas as plataformas digitais. Nós queremos que você esteja ouvindo e colocando nas suas playlists, que é dessa forma que Deus vai trabalhar. Vamos cantar um pedacinho dela? Espírito Santo de Deus, muda a minha vida, enche o meu ser, transforma por completo a minha forma de pensar. Eu não sou nada sem Ti, sou independente de Ti. Eu sinto o Santo, eu sou o Deus, eu sou o Teu. Tu és meu Deus, presente aqui. Faça de mim um vaso novo, que seja de honra para Ti. Sabe o que? Sabe o que? Estou aqui. Mais uma vez. Fala comigo, Espírito Santo. Entrego a Ti. Tu és meu amigo, eu sou o Teu, eu sou o Teu. Tu és meu Deus, presente neste lugar. Faça de mim um vaso novo, que seja de honra para Ti. Por quê? Por quê? Estou aqui. Fala comigo. Me entrego a Ti. És meu amigo, estou aqui. Estou aqui. Por quê? Fala comigo, entrego a Ti. Quem Ele é, és meu amigo. Ô, Glória. Amém. Canção tão linda, né, gente? Não é porque é minha, não. Mas eu acredito que essa canção mudou a minha vida. É verdade. Sabe? Mudou e muda. Porque antes eu orava assim, Senhor, se um dia eu for envergonhar o Evangelho, que eu não tenha o chamado. Essa é uma oração que eu fazia muito novo. Eu ficava com medo. E todo jovem, aquele que começa no chamado, valoriza a verdade. E às vezes a gente quer abrir mão. Só que os anos vão passando, né? E eu falo, gente, é tudo vai-idade. É tudo vai-idade. O tempo vai passando, mas também a maturidade vai chegando. E essas orações que nós vamos fazendo na caminhada, na nossa vida, elas vão transformando a nossa história. Sabe qual é a minha oração hoje? Qual é a nossa oração hoje? Deus, não tira o chamado da gente. Amém. Porque é a única coisa que a gente sabe fazer. É verdade. A única coisa que a gente sabe fazer. O que eu vou fazer? No outro dia eu estava conversando até com a Raquel. O que a gente vai fazer agora? Aí a gente falou assim, cara, a gente conversando, conversando, aí a gente resolveu. A gente vai continuar fazendo o que a gente nasceu para ser chamado para fazer. Que é cantar, ministrar, adorar a Deus, estar na igreja louvando e exaltando ao Senhor. Essa foi uma oração que foi mudando. E talvez essa canção vai entrar na sua vida hoje e vai fazer a mudança que é necessária para você. É uma oração que a gente faz, ó. Final do ano. A gente chega assim, ó. Tantas coisas que a gente avalia. Aí a gente chega assim. Faz uma oração sincera. Diga, Senhor, que no próximo ano, que eu possa te servir de uma forma melhor. Eu fiz essa oração. E quando eu fiz essa oração, essa oração entrou de mim. Mas foi eu que falei? Não, foi o Espírito Santo que orou por mim. Porque a gente, às vezes, não sabe orar. Então você vai entrar lá no canal do YouTube da Gravadora e você vai agora ouvir essa canção que é lançamento central Gossip Your Music, meu amigo. E a gente vai falar agora só um pouquinho sobre a produção desta canção. Uma canção que o estilo dela, né? A gente deu uma roupagem nova para a gente acompanhar esse novo momento em termos de efeitos, de arranjos. Mas a gente não quis perder a simplicidade. Porque, às vezes, a gente faz tantas coisas. A gente colocou ali o violão, o piano, né? A gente colocou alguns elementos carregando. Porque um shake que a gente colocou ali para dar essa singeleza dessa oração de algo simples. De algo simples. Eu costumo falar que existem músicas que você não precisa colocar muita coisa, não. É você só deixar ela tocar. E a gente que já produz há um tempo, eu lembro quando eu caminhava muito com o meu amigo, o pastor Cris Duran, que foi uma referência. Nós pudemos acompanhar o pastor Cris, né? Tocando. Eu também sou tecladista, né? E eu tocava por aí com a maior galera, com um montão de gente. Produzia com bastante pessoas. A gente que está sempre por detrás nos bastidores. Eu acompanhei, na época, a conversão do pastor Cris Duran, né? Que é um amigo pessoal meu. E eu lembro que a forma que ele se expressava com Deus, eu ficava olhando. Caramba, eu sou nascido e criado no Evangelho. Mas eu quero ter essa sinceridade. Eu quero ter essa essência. Porque às vezes os anos passam e a essência passa também. Mas a essência não pode passar. Ela tem que continuar. E a música é isso. A música tem um pouquinho disso. A gente tem que procurar deixar também o segmento, a essência que ela tem. E essa canção foi construída dessa forma para não perder a essência. A gente colocou ali alguns elementos. Agora, a galera que tocou, sempre muito top. A galera que trabalha com a gente, né? São amigos que às vezes a gente está no estúdio. Eu costumo falar com eles. A gente trabalha, trabalha todo dia. E às vezes a gente esquece de postar. É exatamente isso. E tem a galera mais jovem, não. Eles já chegam. Tem gente que chega no estúdio, né? Já começa fazendo ali os stories na porta. E a gente só vai fazer no final, às vezes. Porque a gente vem de um outro jeito, né? Mas eu tenho certeza que todo dia é dia de mudar. E eu estou aqui para mudar. E a gente está mudando. E eu estou aqui, vocês estão vendo. E está sendo legal. E a música, ela vai passando por isso. Essas transformações. Também nós pudemos produzir o clipe. Está trabalhando na produção do clipe. Que eu tenho certeza que ficou muito lindo, né? Agradecer toda a Cinearte. Agradecer ao Tônico, o fotógrafo maravilhoso. Agradecer ao Léo, que é o design que me surpreendeu. Na hora que eu vi o projeto. Falei, caramba, que projeto de excelência, né? E nós entendemos que para Deus tem que ser o melhor. Os músicos. Dudu Bernardo. Magnus Vinícius. Rodrigo Ribeiro. E, caramba, eu vou ter que citar tantos aqui que trabalham com a gente. Vários, vários amigos, né? Mas, sim, que são músicos excelentes, né? O Rodolfo Rodrigues, Rodox, né? O Levi, que no outro dia eu estava falando com o Levi. Também um grande amigo, né? Ele é tecladista. Eu também sou, mas a gente é amigo, ó. Músico tem que ser amigo de músico. É a sua tribo, tá? Não tem essa de competição, não. A gente é amigo. Porque a gente entende que a gente vai fazendo. E uns vão assumindo outros postos. E outros vão entrando na vaga ali. E está todo mundo trabalhando. Está tudo certo. Isso é importante. Está todo mundo trabalhando no reino de Deus. Isso foi o que nós fomos chamados para fazer. E, assim, falando para vocês sobre o nosso ministério agora. O que a gente faz? Geralmente, gente, a gente... Eu falo com a minha esposa. A gente está todo dia cantando, né? Todo dia. Todo dia. A gente canta todo dia. Nós somos membros da Assembleia de Deus. Somos ministros de louvor da igreja. E estamos ali ajudando os nossos pastores. Pastor Magne, pastora Serlei. E também o meu pai, pastor Pedro, missionária disso. Que também dirige uma congregação desse ministério já há 24 anos. E nós estamos ajudando também. Fora isso, conduzindo o louvor na igreja sede. Nós também ministramos, pregamos a palavra. Minha esposa, ela não fala muito. Mas ela prega mais do que eu, tá, gente? Ela prega mais do que eu. Hoje eu estou falando mais aqui. Eu não falo muito. Mas ela fala mais. Ela fala mais. É, já foi comprovado que as mulheres falam mais. No mínimo, cinco vezes mais. No mínimo, tá? A gente acaba o culto, sabe o que acontece? Eu fico querendo ir para o carro. Ela está falando ainda. Termina. É, eu falo, vamos embora logo. Vamos embora logo. Quem fala isso sou eu. E isso todo dia, tá? Eu gosto muito. E ela gosta muito. Mas também é uma pessoa que dá palestras. É psicanalista. É formada na área de teologia, né? Tem toda essa formação teóloga também. É bacharel em teologia. E também está ministrando sempre. A gente não fala muitas coisas, mas porque a gente nasceu para adorar a Deus. Porque no final de tudo, sabe o que a gente é? Servo de Deus. Essa canção é de meu amigo. É minha, né? É uma canção autoral. E vários outros cantores também já gravaram canções nossas. Então, se você também quer produzir o seu disco, o seu CD, não, por favor. O seu símbolo. Eu também falo CD. No outro dia chegou uma pessoa, pastor, eu quero fazer um CD. De dez músicas. Eu falo, chama outra pessoa. Chama outra pessoa, porque eu não faço mais isso. E eu falei, não. Aí foi explicar, não, gente. Geralmente faz um EP. Faz com cinco canções. Porque assim, você vai postar várias canções. Você vai trabalhar a internet. E é isso que eu estou aprendendo. Estou melhorando, tá? Está dando resultado. Está dando resultado. Não é tão ruim assim. E às vezes, sabe por quê? É um conteúdo que você tem, né? Eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo agora, lá. Daqui a pouco vocês vão ver. Que é falando sobre a adoração. É falando sobre as canções. Sobre épocas de louvor. Isso é uma riqueza, sabe? Porque até os adoradores, eles fazem parte de uma geração. Sempre tive um nome que foi um slogan por muito tempo do nosso ministério. E o clamor de uma geração. Aí eu pego e falo, caramba, uma geração de quê? Geração de adoradores. Existem pessoas que estão começando agora. Existem pessoas que vão começar daqui a um tempo. E tem pessoas que também já passaram nossas histórias. Mas elas são referência para nós, né? Uma canção que a gente cantou aqui do Ademar. Quando a gente começou, Oh Glória. Mas também existem canções do cenário atual que abençoam a nossa vida. O que a gente tem que fazer? É poder estar sempre musicalizando, musicalizando. E a gente vai, agora gente, a gente vai terminar. A gente está caminhando para terminar isso. E eu quero deixar uma palavra para você. Mas antes dessa palavra eu vou falar. Vai lá gente, compartilha essa canção. Que é a canção single Meu Amigo. No canal da gravadora Central Gosteo Music, da nossa gravadora. E você vai colocar na playlist, com certeza, do seu celular para você ouvir todo dia. Amém. Eu tenho certeza que você não vai enjoar. Eu tenho certeza. Porque eu não enjoei ainda. Já ouço ela há bastante tempo. Tá? E você vai compartilhar essa canção em todas as plataformas que você tem. Compartilha com seus amigos. Bota no TikTok, bota no Kawaii, bota em vários lugares que você tem hoje para postar essa canção. Você escolhe aquilo que você, no lugar que você quer postar. E você vai pegar o link e você vai colocar lá o que vai cair no canal direitinho da nossa gravadora. Central Gosteo Music, que eles me instruíram direitinho aqui para fazer isso, tá? E eu quero agora, para terminar, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Amém. Posso fazer? Amém. Senhor Deus amado, nós estamos aqui. Amém. Nesta manhã, final de manhã, princípio de tarde. Pai, isso daqui é um lançamento. Mas eu entendo isso daqui como uma consagração para ti. Tudo que nós fazemos, pai, o princípio desta canção foi para que abençoasse vidas. Pessoas que talvez nesta hora estão desencorajadas, que estão cansadas. O teu Espírito é aquele que intercede por nós com gemidos e inespremíveis. Quando nós não conseguimos orar, o Senhor ora por nós. Amém. O Senhor fala por nós e o Senhor interpreta o que há dentro de nós. Amém. Deus amado, nós queremos colocar tudo diante de ti. Nós queremos colocar a vida desta gravadora. Amém. Senhor do pastor Silas, da nossa diretora Elba Lencardi. De toda essa família que está aqui. De todos os cantores. De todos os ministros de Deus que estão nesta casa. Senhor, que essas canções venham ecoar na vida de muitos. Que sejam bênção, Senhor. E bênção de transformação e restauração na vida de todo aquele que está necessitado. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Querido, vai lá agora, canção Meu Amigo. O nosso novo single que foi lançado hoje, está sendo lançado. Clipe maravilhoso, música maravilhosa. Você vai entrar, vai compartilhar com todos os seus amigos. Coloca nos seus stories, nos seus feeds. E Deus abençoe a sua vida. E fique com essa canção. Que Deus te abençoe muitíssimo neste dia. Em nome de Jesus. Não é, minha filha? Oh, glória. Canta com a gente. E fica com Deus. Amém. Espírito Santo.